Saúde em dia, oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia e hoje o tema é um tema muito importante e de informação pública interessante, que seria cirurgia colo-retal. O meu convidado é o doutor Gustavo Cevá, colo-proctologista, um cirurgião bem conhecido aqui em Campinas, já de longa data. Primeiramente, doutor, obrigado pela oportunidade da entrevista e eu queria deixar aqui uma pergunta inicial. Hoje, como está a cirurgia colo-retal, se falando de câncer? Olá Eduardo, tudo bem? É um prazer falar com você, aliás, amigo de tanto tempo. Hoje, o câncer colo-retal, você sabe que ele é o segundo ou terceiro câncer mais comum no Brasil. No Brasil e no mundo. A cirurgia de câncer colo-retal, a gente, obviamente, deixa para aqueles pacientes que eles são, que têm câncer mais avançado, que têm as necessidades de cirurgia, são para aqueles pacientes que, eventualmente, não fizeram aquela prevenção inicial, aquela colonoscopia que deve fazer a partir dos 50 anos. E a cirurgia colo-retal, hoje, ela evoluiu muito, a especialidade colo-proctologia evoluiu muito e as técnicas evoluíram muito, equipamentos e tal. Então, muito se faz hoje com cirurgia minimamente invasiva, ou seja, aquelas cirurgias com orifícios menores, com laparoscopia, eventualmente com robô. O robô já está disponível em Campinas. São pacientes que acabam se beneficiando muito mais da cirurgia colo-retal do que antigamente tinha aquelas cirurgias abertas. Ainda, para alguns pacientes, ainda pode acontecer, mas a evolução da cirurgia colo-retal, especialmente para câncer, que é o mais comum que nós temos hoje, ela trouxe uma vantagem muito grande para os pacientes, de recuperação e de volta ao trabalho mais precoce, menos dor, enfim, uma recuperação bastante boa para o paciente. Ok. Doutor, o estadiamento cirúrgico é muito importante também, né? Trocando em uma linguagem mais simples, os pacientes sempre perguntam, será que eu vou ficar curado do câncer? Como que a gente sabe da parte médica para levar esse gancho para o público de casa? Então, o câncer pode se apresentar em vários estágios. Quando ele está bastante inicial, em geral, aquela colonoscopia que foi feita para a prevenção, ela é capaz de tratar um câncer em um estágio bastante inicial. Mas passando disso, existem tratamentos que podem ser mais específicos, que envolvem desde químio, radioterapia, até cirurgias, ou eventualmente cirurgias em dois tempos, três tempos, quer dizer, eventualmente pode precisar de várias cirurgias. Quer dizer, a gente vai saber isso, em geral, a gente sabe como que vai acontecer antes da cirurgia. Os exames evoluíram, a gente consegue saber com tomografia, ressonância, consegue saber o que nós devemos esperar para o futuro do paciente. A cirurgia em si, ela é reservada para casos avançados, e o estadiamento na cirurgia, quer dizer, olhar e ver como está, ele também é reservado para algumas exceções em que não foi possível fazer isso previamente, ou, eventualmente, em uma emergência que também acontece. Infelizmente, a gente não consegue fazer prevenção em muita gente, e as emergências, especialmente com tumores que crescem muito, que obstruem o destino, elas podem acontecer. Graças a Deus, não são tão frequentes, mas podem acontecer, e aí, então, a gente não consegue fazer aquilo que seria o ideal. O robô, ele veio para trazer uma sensação bem futurista para esse ambiente cirúrgico? Não, o robô, ele funciona muito bem para várias áreas. Na minha área, para algumas coisas específicas, como cirurgia de reto, ou de algumas partes do intestino, ela é uma realidade, uma realidade que já existe com bastante frequência aqui em São Paulo, em outras capitais, e que agora veio para Campinas. O robô, ele traz um conforto grande para o paciente, para depois da cirurgia, ele traz um conforto grande para o cirurgião também, porque é mais delicado, ergonomicamente é mais tranquilo, e, afinal de contas, uma cirurgia que possa demorar duas, três horas, ninguém vai querer que seu cirurgião esteja super cansado na hora de finalizar, né? E o robô, então, traz vantagens, muitas vantagens. Não é mais uma coisa futurística, é uma coisa real, mundo de hoje, isso. Já faz parte da nossa realidade, realmente a medicina vem caminhando em passos largos, e a robótica impressiona. Eu tive a oportunidade de estar no ICAD recentemente, e ter alguma coisa de robótica, fiquei fascinado. Doutor, alguma mensagem, alguma outra abordagem que você acha importante levar de informação ao público? Eu acho que talvez o mais importante, talvez o mais importante seja a mensagem de que câncer do intestino, ou câncer coloretal, é um câncer prevenível. É um câncer que pode ser prevenido, é um câncer que deve ser prevenido. Quando chega um paciente que precisa de cirurgia, é porque deixou de fazer a prevenção. Então, fazer a prevenção com coronoscopia, isso, converse com o seu médico, é importante saber em que momento começar, porque depende de fatores familiares, depende de genética, não deixe de fazer. Então, talvez a mensagem mais importante seja, câncer coloretal é prevenível, e mesmo aqueles que aparecem e que são necessárias cirurgias, câncer coloretal pode ser curável, é tratável e pode ser curável. Então, mensagem, não deixe de procurar o médico, como tudo, faça a sua prevenção. As mulheres fazem prevenção de colo de útero, de câncer de colo de útero, faz papanicolau, que é uma incidência menor do que o câncer de intestino, mas não fazem o de intestino. Então, está na hora da gente dar uma invertida nisso, e focar um pouco mais nisso, focar um pouco mais na prevenção de câncer de intestino. Lembrando que após os 50 anos, a gente deve fazer um exame a cada 5 anos, se não tiver nenhum sinal de alerta, que seria um sangramento, ou o seu médico vai estar avaliando caso a caso, para estar indicando o melhor momento de você estar fazendo uma colonoscopia. Dr. Gustavo, muito obrigado pela entrevista, achei que a gente levou um conteúdo forte, pesado de informações bem importantes, e queria agradecer aqui, e a gente que já tem essa amizade há tantos anos, desde a Unicamp, não vou falar aqui para não entregar quantos anos já que se passaram, mas muito obrigado pela entrevista. Obrigado, prazer. Prazer estar aqui com você, a gente sempre está querendo ajudar o público, então conte sempre comigo. A gente fica por aqui, o programa Saúde em Dia está terminando, você pode acompanhar o conteúdo nas redes sociais, Instagram, Facebook, qualquer dúvida, WhatsApp, canais à disposição para levar respostas e conteúdo. Tchau! Saúde em Dia, oferecimento Indaiatuba Hospital, e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Saúde em Dia, 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 Saúde em Dia, Saúde em Dia,